Música Fala meu amigo trader, como que você está? Vamos para mais um day trade em conta real E hoje tem liberação de robô gratuito para vocês Eu vou dar uma aula e falar sobre um assunto que é até polêmico Em que as pessoas tem comentado E o pau vai quebrar hoje Fiquem comigo, estamos em nossa conta real Vou aumentar, por que eu vou aumentar? Dúvida do pessoal para vocês aumentarem a tela galera Só vocês clicarem aqui, nos três pontinhos E onde está 80% vocês vão clicando mais E aí ele vai aumentando também e diminui Só mais uma dica para vocês Utilizarem na banner, então perfeito Estamos em nossa conta real, está com 702 dólares Eu vou voltar lá para virtual Antes da gente fazer a operação Vou confirmar A webcam, eu acho que a webcam está A webcam está boa Beleza, fechei E vou voltar para a conta real Lembrando que a gente vai alimentar a planilha do canal Pledge Trading Daqui a pouco vai ter uma aula para vocês Fiquem comigo, eu anotei alguns pontos aqui Onde a gente vai falar sobre E agora eu vou anotar as coisas para não esquecer Perfeito, estamos com 712,69 Então eu vou colocar na planilha Pledge Trading 712,69 Essa é a planilha mais segura do planeta Ela foi embasada em mais de 1300 vendas no planeta inteiro Então todos os clientes nossos do canal Pledge Trading Que seguem a planilha, nenhum deles quebrou a banca Então após você colocar o valor inicial da sua banca É só você dar um enter e olha só o que acontece Ela já calcula totalmente o seu limite de perda E aqui a gente seleciona essa meta Foi batida sim ou não E qual meta Pledge Trading? Simples Sempre vamos olhar a planilha Então eu vou mostrar aqui para vocês Vou jogar aqui o webcam para o lado Só para vocês verem Essa planilha tem a banca inicial de 10 até 10 mil dólares Então você vai ficar com essa planilha por o resto da sua vida Você vai obedecer o que ela está presente Não adianta querer fazer massa que você vai quebrar a banca É um assunto que eu vou falar hoje, exatamente hoje, nesse vídeo São os famosos traders gansos que a gente chama E o porquê que você sempre vai cair no golpe desses caras E para você não cair você fica até o final do vídeo Então a banca ela vai de 10 até 10 mil dólares, ok? Então a gente sabe claramente que a gente vai olhar o valor da nossa banca Se a gente sabe que já está aqui O 712.69 está entre 500 e 1000 Então eu vou selecionar o 500 Vou marcar com uma outra cor só para destacar Para facilitar a minha interpretação do que o robô vai fazer Então eu sei que a minha meta diária são 3 dólares Pouco é muito É a vinheta do canal Todo dia você fazendo pouco você vai ter um montante Não adianta você ficar vendo grupo de WhatsApp Print de gente que manda Galera joga em grupo O cara fazendo 40 dólares por dia em uma banca de 100 Parabéns para ele Pede para ele postar todo dia 40, 50 dólares com a mesma conta Você vê que ninguém faz isso Por que que não faz? Justamente por conta disso Você está trabalhando com a Binary Que é uma corretora que está há 20 anos no mercado Movimentou 50 bilhões de dólares Tem certeza mesmo que você com uma banca pequena Vai ficar fazendo 30, 40 dólares Você não vai fazer E eu vou te dizer o porquê Nesse vídeo por que que você não vai conseguir Bater metas altas na Binary.com Esse vídeo pode ficar polêmico Não tem problema nenhum Eu bato de frente com qualquer um Então perfeito Já sabemos O nosso limite de perda Que é o Stop Loss Já sabemos a nossa meta diária Que é 3 dólares e 10 Para receber essa planilha É só fazer o cadastro No link que está na descrição Faz o cadastro Me chama no privado Tem os meus dados ali E você automaticamente Após comunicar Você vai receber por e-mail A planilha O Super Robô E vai ter meu suporte 24 horas Então qualquer dúvida Você fala diretamente Com o Pletsch Trader Ok Então já alimentamos a planilha E eu vou falar O porquê que você Não consegue quebrar sua banca Aliás Porque você não consegue Subir sua banca De jeito nenhum E hoje vai ser o vídeo Eu queria fazer esse vídeo Na sexta Mas eu vou fazer até um melhor Vamos lá Então perfeito Conforme a gente for conversando Eu vou ligar uma operação Vou procurar aqui o robô Então mostrei para vocês Que estamos em nossa conta real Ok Então vamos em Load E galera iniciante Tem um vídeo na descrição Que eu ensino A ligar robô Vocês vão entrar só No bootbinder.com Vão fazer o login Muita gente me manda Print Plets Não aparece o play no robô Não aparece porque você não logou Tem que fazer o login Então vamos aqui nessa pasta Onde está escrito aqui Load New Blocks Clicou Vai aparecer o Load Blocks No meu computador No Google Drive Onde você pode deixar o robô É mais fácil no computador Muito mais tranquilo Então Load Você vai procurar a pasta Que está o robô de vocês Ah A Webcam Esqueci Perdão Eu esqueci Me perdoem Então beleza Já está aqui Vamos escolher o robô Vamos fazer um pequeno rodízio De robôs hoje Deixa eu ver aqui A Webcam Como é que está É hoje eu vou deixá-la assim Beleza Beleza então Vamos então Ajustar as coisas aqui Qual robô que a gente vai utilizar hoje De acordo com os comentários Eu já pedi Para vocês Estão assistindo o vídeo Comenta qual robô Que vocês querem assistir Comentando o robô Eu vou fazer a operação É vocês que escolhem Ok Então a galera pediu Para fazer a operação Com o O Rage Eu utilizei ontem Foi bem legal A operação do Bot Rage O Ed fez um trabalho Cara Muito legal Vamos com os robôs Sem martingale Pediram Os robôs sem martingale Então vamos lá Esse é o robô Arpia Que você pode comprar Lembrando que na compra De qualquer robô Do canal Platts Trader Você vai receber Todas as atualizações De graça As recomendações oficiais E a planilha mais segura Do planeta Que é a planilha Do canal Platts Trader Então Não tem segredo Galera Corre atrás dos robôs E comece a lucrar De fato na Binary.com Então Eu vou dar o play No robô Até aumentei aqui Para vocês verem Ficou melhor galera Nossa Acho que ficou muito grande Agora Deixa eu diminuir Vou botar aqui O Luiz e o Mário Falaram que hoje A operação está difícil Então Vou ligar os robôs Do canal Platts Trader Se eu perder Eu mostro Como é que a gente faz Para recuperar Ok Então deixa aí Já recuperou São robôs que não Utilizam martingale Eles sempre vão Recuperar o que perdeu E Vou mostrar isso aí Para vocês Na descrição Também É mostrado Os grupos do WhatsApp Olha só Os grupos do WhatsApp E você entra neles Você vê Eu confio tanto nos robôs Que eu dou o play E estou aqui Lembrando que são robôs Que não usam martingale Então é totalmente Muito seguro Você fazer a operação Com eles Olha só Numa sequência De 5 6 Lois Esses robôs Ficam muito mais protetores Então numa sequência De 6 Lois Vocês vão verificar O robô Ele perde 14 dólares Se você não tivesse Usando nossos robôs Você ia perder Mais de 30 Então é muita vantagem Utilizar os robôs Do canal Platts Trader É por isso Que a gente vende muito Muita gente está copiando Porque a galera Quer fazer dinheiro Não tem produção Pega os robôs Do canal Platts Trader E tenta fazer igual Mas não tem sucesso A galera não aprende Porque os robôs Do canal Platts Trader Eles são únicos Lembrando que o canal Platts Trader É o maior canal Exclusivo da Binary No Brasil Desde o nosso primeiro vídeo Foi sobre a Binary Nunca falamos Um assunto Que não for a Binary Por isso Que somos referência Nacional Na Binary.com Todos os grupos Falam do canal Platts Trader E o robô Arpia Ele está fazendo operação E você vê Que o dia está difícil Ele está com 6 vinhos E 9 Lois Operar com os robôs Sem martingale É muito interessante Dá para fazer Muita grana com eles Eu vou mostrar Aqui para vocês Uma coisa ainda Após ele recuperar E você vê Tenho certeza Que você Quando dá play No robô Não fica conversando Igual eu estou fazendo Estou de boa Conversando com vocês Vou mostrar O nosso Instagram Entre no nosso Instagram Que eu vou colocar Bastante novidade Para vocês E olha só O dia está difícil Para os robôs Então nada Nada melhor do que Usar os robôs Do canal Platts Trader Lembrando que Se pegar uma sequência De 6 Lois Eu pauso o robô Ok Já bati meus Stop Lois Eu não faço mais nada Ele está na Terceira Lois Consecutiva E vamos observar O que vai acontecer Quarta Lois Consecutiva Deixem o seu like O seu comentário E a gente vai discutir Sobre os robôs Do canal Platts Trader E por que você Não sobe a sua banca De jeito nenhum E a gente vai falar isso E o pau vai quebrar Olha só Aqui é o Instagram Do Platts Trader E eu posto Muita novidade Para vocês aqui E até o meu dia a dia Eu posto day trades De clientes Se você observar Vídeos Todos em conta real Sem editar Eu posto direto aqui Alguns day trades Que eu faço E deixa o robô operando Deixa ele fazendo A graninha dele Que está bem tranquilo Está favorável E nos stories Do Instagram Olha o que eu posto Para vocês verem Olha Eu postei aqui A operação Ui Perdão Eu postei para vocês Aqui a operação De ontem Que eu aguardo vocês No vídeo E olha só que legal Esse aqui foi um cliente meu Em que ele fez A primeira operação dele Fez uma grana E entrou em contato Comigo Vamos comer uma pizza E coincidentemente Ele é da minha cidade E aí Ele faz crossfit também E aí o cara aí Funai Funai Salve para você É um amigo E cliente E essa pizza Ele que pagou para mim Então Eu fiquei muito feliz E o robô Arpia O robô Arpia Ele acabou de bater a meta Fez um dólar e cinquenta e sete Na verdade Eu estava querendo fazer Até um pouco menos Eu queria fazer um dólar Então esse é o robô Arpia Um robô sem martigalho Ele fez um dólar e cinquenta e sete Na sequência aqui De quatro lojas Que ele tomou Na quinta Ele só apostou Três dólares e quarenta e seis Se você não tivesse Os nossos robôs Nosso sistema de proteção Você estaria apostando Mais de sete dólares Então vale muito a pena Você investir nos robôs Do canal Pletschrader Então o Arpia bateu a meta Você vai comprar ele Você pode parcelar ele Por PicPay em doze vezes A gente não aumenta o valor Pode usar NetEler E excluir o depósito bancário Ok? Então vamos aqui Load O Arpia bateu a meta O sistema de rodízio Foi desenvolvido Pelo canal Pletschrader O sistema de proteção Foi desenvolvido Pelo canal Pletschrader E hoje todos os canais Novatos Os canais menores Estão nos copiando Eles estão Utilizando as nossas estratégias E tem um canal Até que ele está usando A minha planilha O cara Ele é tão animal Que ele pegou A minha planilha Aqui Ele só deletou A minha foto E está apresentando No canal dele Me mandaram um print Eu achei muito vergonhoso Porque para mim Isso não é coisa de homem Mas tudo bem Ele podia pelo menos Ter falado Pô Pletsch Sou fã do seu canal Te sigo em tudo Tem um outro Zé Ruela Que fez um grupo Que também está mostrando A planilha E está falando que é ele ainda Aí ele me pediu desculpa Esses dias Eu falei Tá tranquilo Tá bom Faz seus corre aí Para juntar graninha Para você Tem problema nenhum A gente já espera isso Então o Arpia Bateu a meta lindamente Vamos de Pantera Vamos pegar o Pantera Estou com trauma Nessa webcam Que eu fiz uma gravação Ficou no meio Assim Vamos entrar com Pantera Vamos configurar ele A gente já sabe A nossa meta diária Com o rodízio dos robôs Flatstrade O que acontece Se a gente não fizer Esse rodízio Você vai quebrar sua banca Se você não obedecer A planilha Você vai quebrar sua banca Que é o assunto Que a gente vai começar A falar agora Muitas pessoas Me chamam no privado Inclusive hoje Deixa eu ver Se eu posso mostrar Para vocês E vocês vão entender Temos até clientes gringos Olha só Se você ver Eu acho que é uma moça É uma moça Aqui é uma moça Dinu O nome da mulher é Dinu Ela é gringa Só vou topar o contato dela Caramba A mulher é do Sri Lanka Aí Perguntando o valor dos robôs Ah Topei muito o número aqui Perguntando O valor dos robôs E Ela perguntando aqui How much are you bought I am Sri Lanka Eu vou conversar com ela Daqui a pouco Vai que ela gosta Adquire os robôs do canal Plex Trader Que são referência internacional Em produção De robôs E O Pantera Ele é um bote sensacional Sensacional Vou mostrar aqui Uma foto aqui Só da minha operação Aqui Que o pau está quebrando E vamos de operação Já deixem o seu like Deixem o seu comentário E o Pantera Está aí Eu desenvolvi uma estratégia Que só funciona Com os robôs do canal Plex Trader E as pessoas realmente falam Caramba Plex Trader Você falou E não é que é verdade Só funciona dessa forma O Pantera Quando pega a quarta loja Se você comunicar ali Se você identificar Igual eu estou vendo agora Ele dá um time de 30 segundos É um tempo determinado Pela gente Que a gente não vai falar o tempo É a configuração Trabalho avançado Trabalho Com bastante estatística Que a gente desenvolveu Que a gente desenvolveu Os robôs do canal Plex Trader Entretanto Trabalha ele todo dia Um dia diferente Então não adianta Você pegar um robô Ligar 3 horas Você só perdeu tempo Ah eu peguei um robô Liguei 3 horas Ele não passou de 4 lojas Você perdeu tempo Deu uma de bobo Pra caramba Todo dia um dia diferente Ó o Pantera Está entrando agora Deixa eu ver aqui Quinta loja 3, 4, 5 Ele vai entrar mais uma vez E olha só o que acontece Se ele não ganhar Ele perdeu Eu pauso o robô A gente está com 10 dólares 72 negativo Eu poderia tentar Eu tenho banca Pra fazer isso Só que a prioridade É manter a integridade Da minha banca Então nesse momento Eu perdi 10 dólares 72 Aproximadamente Aqui que eu perdi Foi 45 reais Então eu vou em load Eu entro com os robôs Que são configurados Pra recuperar a banca Por exemplo O Snake Então acabei de dar um play No Snake E eu vou botar aqui Entrada de 3 dólares Ó 3, 3 E a minha meta Fazer 15 Pode ser Não tem problema Os top lojas Eu paro na mão Os robôs Snake Eles foram desenvolvidos Para você E entrei com o Iena Sem querer Pode ser o Iena Não tem problema Então eu vou botar 3 Entrei com o Iena O Iena e o Snake São os robôs Que eu sempre utilizo Pra se der problema Na minha banca Então o Iena Ele vai fazer O trabalho dele Pegamos uma sequência De lojas Eu vou até printar E vou até tirar uma foto Pra mostrar como Que a gente recupera Um robô Que acontece isso Perdeu Ele vai fazendo Martingale Naturalmente O Martingale É uma técnica Perigosa Perigosa Por isso que você Precisa de um sistema De proteção Eficiente Senão você vai Perder Então vamos recuperar O prejuízo Utilizando os robôs Que fazem análise Então eu liguei O robô Iena E inclusive Hoje Um cliente Chegou pra mim E mandou uma mensagem Que eu fiquei muito feliz Mas eu Em seguida Dei expor nele Olha só O que ele mandou Bote Iena Arrebentando Ele tem uma banca De 388 dólares Vocês vão me acompanhar E ver que eu não estou falando Nenhuma calônia E olha só O quanto que o cara fez Vou mostrar pra vocês Vocês estão achando Que eu estou brincando Dá uma olhada aqui Olha o que o cara fez Ele com uma banca De 388 dólares Fez 10 dólares e 57 E mandou uma mensagem Pra mim aqui De boa Deixa eu tampar O contato dele Ó Bote Iena Sempre arrebentando Não sei se vocês Conseguem verificar E o Iena Já está arregaçando ali O Iena Não tem tempo ruim Olhou sorriu É isso aí Esse é o robô Iena Do canal Plex Trader Então ele vai fazer Esse trabalho Até recuperar Lembrando que ele faz Análise Ó Pá Já estou positivo Só pra avisar Perfeito Eu já estou positivo Então O robô Ele faz análise E o cara Acabou de mandar A mensagem pra mim Inclusive Eu vou mandar um salve Pra ele É o William É o William William o que? William Medeiros Ele comprou o robô Iena E botou aqui E ele vai me mandando As operações dele Só que ele não está Seguindo a planilha Então ele já vai tomar Um esporro ao vivo Aqui do canal Plex Trader Pausei Já recuperei Estou no positivo Essa é mais uma estratégia Que só funciona Com os robôs Do canal Plex Trader E o cara mandou aqui O Iena Rebentando O Iena Que eu acabei de utilizar Pra recuperar A sequência de loja Que eu tomei Com o robô Pantera Sem problema nenhum Bati a meta Vamos voltar Para a operação É só pra mostrar Pra vocês Mais uma estratégia Que eu utilizo No meu dia a dia Então O Arpia E o Pantera Bateram a meta Fizeram uma operação Bem legal Eu vou entrar com o Eagles O robô Eagles Ele também É um robô Do canal Plex Trader Que tem trabalhado muito E Eu sempre tenho seguido O meu gerenciamento Que é o gerenciamento Mais seguro do planeta Só que você Você que é novato E tá me assistindo agora Você tem um problema Muito sério Que você trabalha Diretamente com o instinto Do ser humano Que é sempre tirar vantagem Esse é o robô Iena Que também Tem um sistema de martingale Nossa ganhou tudo Esperar fazer 5 dólares Pô o Iena Tá ganhando todas O Eagles Tá ganhando tudo Perde Eagles Eagles Perde alguma Pra mostrar pros caras O que que acontece Quando você perde Boa menino Espero ele recuperar Pode ver que ele também Usa o sistema de proteção Do canal Plex Trader E o Eagles Fez uma linda operação Hoje Perdeu uma vez só Vamos aguardar A operação do bot Eagles Do canal Plex Trader Que também sempre Recupera o que perdeu Então deixa a sua banca Muito mais Saudável Muito mais bonita E Ele também tem O sistema de proteção E você é iniciante E você tá vendo os vídeos E você comete um erro mortal Para iniciante Que Você faz um passo Olha só A quarta loja seguida Do Eagles Ele vai dar um time De 30 segundos Que você Entra no grupo Do WhatsApp Preste atenção Você que tem Entrando nos grupos Do WhatsApp Você vai quebrar Sua banca Você mesmo As pessoas Elas utilizam Dessa vantagem Do ser humano De sempre Querer tirar vantagem Isso é natureza Nossa é biologia Eu sou engenheiro ambiental Sou mestre Meio ambiente Todo animal Ele quer tirar vantagem Isso é natureza Por isso que nós estamos aqui É por isso que a gente come O peixe O peixe não come a gente Porque a gente que botou A ordem na parada Na brincadeira E você quando começa A ganhar um pouco de dinheiro Olha só Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco lojas seguidas Ó Seis lojas Pausei Outro momento ruim Não tem problema nenhum Vamos recuperar de novo Só que agora eu vou com o Snake Pronto Agora eu tô no certo Eu vou entrar com o Snake Com três dólares também E vou botar um ponto um Ok Que legal cara Pegamos dois momentos difíceis hoje Eu indico parar Você que é iniciante Você para Não opere A minha banca Ela aguenta ficar dobrando várias vezes Então eu fico de boa Mas se você não tem essa condição Você para E não queira fazer mais operações Tá Porque você tem que ter uma banca Também que é adequo A fazer isso Então vamos lá Com o robô Snake Do canal PlayStrader Já recuperou a primeira Pegamos um momento difícil Cara Fazia muito tempo Que eu não pegava um momento assim Então eu tô mostrando pra vocês O quanto que tá difícil Fazer grana hoje E são robôs que eu sempre fiz Muito dinheiro na Binary.com E eu tô comunicando Eu tô mostrando vocês agora O quanto que realmente Fica difícil Às vezes você toma um baque Toma um susto E pausa o robô rápido E eu tô mostrando Dois momentos ruins Que a gente pegou Com os dois robôs E se você não tivesse Os nossos robôs Você não tem nem ideia Do quanto que você ia se enrolar Eu vou mostrar pra vocês ali A sequência de loss Que a gente perdeu Pausei Ah, pausei errado Ganhou mulher Que aí Já fizemos 9 dólares e 68 Não preciso fazer a marcha Porque o primeiro ponto crucial Você vê que o dia tá horrível Você já viu que o dia tá horrível Inclusive Eu falei pra vocês no início Que o Luiz E o Roberto Mandaram a mensagem pra mim Tá difícil Cuidado com as operações Então Provado que hoje o dia tá difícil Eu vou botar nos grupos do WhatsApp E vou mostrar pra vocês O porquê que os nossos robôs São os melhores Pegamos uma sequência aqui Se vocês verificarem Eu só vou aumentar aqui Peço licença de vocês Um minutinho Mas vai ser muito importante Muito pertinente Eu aumentei a tela Pra vocês verem Um ponto crucial aqui Nós apostamos A primeira, a segunda, a terceira A quarta, a quinta, a sexta Perdeu, pausei Eu falei pra vocês Que eu não deixo o robô Passar de 6 loss Automaticamente Você somando isso aí Você vai perder 10 dólares Se você Preste atenção Não tivesse os robôs Com o nosso sistema de proteção Eu vou mostrar o quanto Que vocês iam perder A gente perdeu 10 dólares Aqui Tanto que a gente recuperou Ficou com mais ou menos igual 9,68 Aqui já seria 0,7 1,4 2,8 5,6 12 Você ia perder Mais de 20 dólares Você ia perder Mais de 20 dólares O dobro Se você não tivesse Os robôs do canal Plastrader É por isso que você Hoje Vai comprar os robôs do canal Plastrader E eu vou te dar Um mega desconto hoje Lembrando que a nossa Nós estamos com a promoção Que na sua primeira compra Você já tem 100 reais De desconto Tá E hoje Eu vou manter aquela promoção Porque tem dado muito certo A gente tem feito muita grana A partir de hoje Hoje Até Sexta-feira Você tem 50% de desconto Em qualquer robô Do canal Plastrader Em cada robô Ok E lembrando que na compra De dois robôs Com pagamento integral Você vai ganhar o terceiro Na compra de quatro robôs Você leva seis Então eu mostrei Para vocês Mais uma vez Uma estratégia Que eu utilizo Nos meus dias a dias Que são fundamentais Para conseguir fazer grana Então vamos ver O quanto que a gente fez aqui Eu vou botar aqui O dólar hoje Ponto com Então nesse exato momento Que a gente estava operando O dólar está 4,25 Né? Esse coronavírus aí Está influenciando o dólar No mundo inteiro Porque Quando o dólar está alto Todo mundo está ruim Quando o dólar está baixo Todo mundo está valorizado Porque o dólar que comanda A moeda Então vamos lá Fizemos aqui Particularmente Nove dólares e meia-oito Então hoje Nesse exato momento Fizemos nove dólares e meia-oito Fizemos Quarenta e um reais e quatorze centavos Foi uma linda operação Uma operação bem tranquila Eu só vou comunicar a vocês Antes de vocês Antes da gente ir para o robô gratuito Que eu vou falar o ponto principal Você que está iniciando na Banner Eu sei que é muito difícil Você quer comprar um robô Eu sei que a maioria Está precisando de grana E é verdade Todo mundo está precisando de grana Não tem ninguém Que possa falar Eu estou de boa Posso ficar em casa Não Todo mundo tem que trabalhar Eu estou aqui É para isso Eu preciso trabalhar E aqui É a minha maior fonte de renda Então Por isso que eu tenho Muito respeito por vocês Eu quero que vocês tenham por mim Deixar o like O comentário Me ajuda muito O YouTube É sugestivo Vou colocar Como a gente Como sugestivo Começar a colocar o canal Pledge Trader Sugerindo para outras pessoas novas E mais pessoas vão saber A verdade sobre a Banner Porque muita gente Fica postando foto Print Fazendo 20 30% 50% de banca E isso não é a realidade Você não vai fazer isso Ok Não vai fazer isso E as pessoas brigam Dão dislike Várias vezes eu recebo mensagem De pessoas me xingando Você está fazendo muito pouco Por dia Você é maluco E tadinho Você vê que o cara Não consegue O cara não consegue upar a banca Não consegue fazer alavancagem E eu todo dia Estou aqui Fazendo alavancagem Mostrando para vocês Como faz grana Na Banner.com Fizemos 9 dólares 9 dólares e 68 Não é isso Então a meta foi batida Sim Ela foi batida Fizemos a meta batida Sim Vou selecionar E fizemos 9 dólares E pode observar Que a planilha Ela já Atualizou automaticamente E outra coisa interessante Que eu vou comunicar Para vocês É isso aqui Deixa eu mostrar para vocês Vocês verem Que eu não estou brincando A planilha Você pode ver Que ela já somou Foi para 722 E 37 722 E 37 Ela já soma automaticamente E basta você fazer o cadastro No link Que está na descrição Me chama no privado Você vai falar diretamente Com o Pletsch Trader E se afilia ao curso Comece a fazer grana Olha só Os nossos clientes Fazendo dinheiro O cara acabou de ganhar 268 reais e 45 centavos Com o nosso curso Operando com robôs Que é um curso sensacional Então Uma dica que eu vou dar Para você Que é iniciante Saia fora dos grupos Do WhatsApp É muito importante Porque você vai ficar cego Pela ambição Você vai querer ganhar muito Vai ver várias pessoas Postando prints Sprints Sprints 99% Desses prints Não são verdades A gente consegue manipular Brincando Eu printo isso aqui Vou mostrar para vocês Uma simulação A gente pode Printar isso aqui Isso aqui é uma conta real minha Ok? Isso é uma conta real minha Olha o que eu posso fazer Print Eu vou lá no Paint Dou um Ctrl V Eu venho aqui Aumento Olha o que eu posso fazer Aumento de novo Olha o que eu posso fazer Ó Aumentei Essa aqui vocês viram Que a operação foi em conta real Né? Não viram lindos? Amados Dei um Ctrl V Peguei o outro 9 Botei o 9 aqui Ó Beleza Altero aqui Faço a manipulação Aqui também Aqui para não ficar muito longo Eu boto o 4 Boto o outro 4 aqui Ó Pá Aí fico cagada Voltei Vou pegar ó Caramba é tão pequeno Que até Muita gente faz isso Cara Ó Aí bota aqui 443 loss Aí pega o 3 agora aqui Ó Pá Eu já vi gente caindo nisso Eu já vi Tá? Eu já vi Eu, Pletsch Trader Eu já vi gente caindo nessa Aí o cara bota aqui Que o lucro dele Em vez de for Que a banca é do cara É uma banca pequena Aí nem precisa disso Aí o cara acha assim Poxa O cara com uma banca de 700 O cara com uma banca de 600 dólares Porque o cara fez 99 Aí você afasta Ó Olha como é que engana Olha como é que engana Aí o cara não tem conhecimento nenhum Ainda vai o maldito vagabundo E pega isso aqui ó Aí dá uma ajeitada Melhor Quanto mais ajeitar Mais você enrola o cara Ó Perdão galera Aí fiz besteira Perdão Manipulação Como manipular ó Ó Ponto Só que o cara faz isso de um jeito melhor Ele troca esses números Aí o cara Printa Joga isso aqui no grupo Vai 10 no privado do maluco Eu já vi isso acontecer Vai 10 no privado do maluco E compra o robô Por 500 mil 1.500 reais 2 mil reais Aí o que que acontece Aí o cara chega A dar o play no bot O que que acontece Quebrou a banca Quebrou a banca Manipulou O cara pega o print Aí ele bota o e-mail dele Ó Que é o Zerruela Arroba Gmail.com Aí o cara bota assim Ou então O mais comum desses caras O nome deles é assim É Corno Manso Arroba Gmail.com Aí o cara escreve aqui Bota os e-mails dele aqui Ó Afasta Deita bonitinho aqui Ó Pá Joga nos grupos Do WhatsApp E aí irmão Pô O cara fez 99 dólares O cara é sinistro O play de trade é um bosta Perto desse maluco Aí você compra Liga na sua conta O que que acontece Você quebra Aí você entra em contato Com o cara Pô irmão O que que aconteceu O robô Cara O cara fala Irmão Não tem garantia não O robô acontece É assim mesmo Quando não te bloqueia Eu recebo mensagem assim Todo dia Então muita gente Faz isso Tá Então é só uma dica Que eu tô dando pra vocês Sobre manipulação de conta Tá É mais uma dica Que a galera Não sobe banco Por conta dessas coisas Que eles veem algo E ficam fascinados Então hoje Essa aula Foi pra um conhecimento Simples E que realmente As pessoas estão caindo Muito nesses golpes Eu tô operando Todos os dias Aqui em conta real Então se você Quer comprar um robô De qualidade Que eu mostro as operações E mostro quando dá M Olha a M que deu aqui E eu mostro Que eu sou um homem Pra recuperar É melhor você comprar Os robôs do canal Pledge Trade Óbvio Não tenha dúvida Ok Fizemos linda operação Aqui com a Arpia Com o Eagles Com o Snake Utilizamos também O lindo robô Conhecido como Iena O que utilizamos Pra recuperar Sempre o Ienio Snake Que eu utilizo Pra recuperar Tá galera Então Batemos a meta Foi muito linda A operação Sensacional a operação E vou falar Do nosso curso Porque não adianta Você ter o melhor robô E isso Eu já percebi E eu já realizei Esse teste Às vezes o cara Infernizando Falando Pô me dá um robô Me dá um robô Com a banca que você tem Eu tenho 400 dólares Qual robô você quer Não, não Eu quero o Snake Eu falei Tá bom Eu te dou o Snake Você vai seguir a planilha Vou O cara não segue Ele quebra uma banca De 400 dólares Brincando Eu já vi a gente quebrar Banca de 2 mil dólares Nós temos uma cliente Do sul Que quebrou uma banca De 4 mil Ela e o esposo dela Vou descer aqui Esse é o site Do canal Pledge Trader Também tá na descrição É importante Que vocês assistam Que eu falo Sobre o curso Mestre da Binary Que ele é muito importante E Você vai adquirir Esse curso hoje Vai começar a fazer Suas operações E começar a lucrar De forma verdadeira Na Binary Sabendo que é possível Que não é possível fazer Eu conquistei Minha liberdade financeira Eu conquistei Meu sonho Eu não tenho Dívidas Em 2020 E Você também vai Seguir o mesmo passo Então aprenda um pouco Quem é o professor Tarek Pleds E os nossos 3 mega cursos O curso mais vendido É o curso com robôs Eu sou apaixonado Em robôs E eu tenho feito Muita grana com eles Então uma dica Pra vocês É Vocês fazerem o curso De robôs E se afiliarem E começarem a vender Pra fazer grana também Então você faz grana Com as operações E com as vendas Ok Como eu mostrei Pra vocês aqui Que nós temos Estão se afiliando no curso É sensacional Vale muito a pena Eu tenho aqui Muitos feedbacks De alunos Feedback de clientes Olha só Aqui foi um outro Que vendeu E temos até pessoas Donas de canais Que estão se afiliando O nosso curso E vendendo Outra pessoa que vendeu Selecionei E botei no Instagram Deixem o seu like E seu comentário E você vai receber 15 robôs Então você só vai clicar aqui E entra no site Clicou Pronto Já vai abrir pra vocês O módulo automático O módulo 1 Você vai conhecer Se cadastrar na Binary O 2 Você vai fazer o SAC Na Binary Mais o método de depósito Você vai ter uma aula Que é fundamental Eu nunca dei essa aula De planilha oficial Limite de perda É um dos pontos principais Um dos pilares principais Pra você conquistar A sua vida financeira Você vai configurar O seu robô Uma aula só Para configuração De robô Não existe curso Que você dá um robô Pro cara Ele dá play Não Você tem que entender O que você está fazendo Você tem que entender De um modo simples Albert Theart Já dizia isso Se você não consegue ensinar O seu conhecimento Pra uma pessoa Com conhecimento mínimo Você não aprendeu Quem sabe Estimula Expande o seu conhecimento Para qualquer pessoa Não interessa Se ela tem um ensino fundamental Médio ou superior Você tem que ensinar De um modo Que as pessoas aprendam E o meu curso Eu consegui Transparecer isso Eu estou muito feliz Com o feedback dos clientes Inclusive Nós temos um aluno Em que ele não tem Nem o fundamental E ele fez o curso Da Binary Ele ficou encantado Ele Nossa Eu aprendi agora O que é o número par E o número ímpar Eu sempre tinha dúvida Porque nas minhas aulas Com os robôs Even Odd Os robôs pares Even e Odd Que é ímpar A gente mostrou Direitinho O que é o número par O que é o número ímpar Como encontrar ele E foi muito sensacional O feedback Vocês vão ter Aqui ó Configurando o robô Vocês vão ter Análise gráfica Para iniciantes Sem essas Palhaçadas De ficar Cheio de bobeira Traçando coisa Não existe isso Para Binary.com Não tem essas palhaçadas De ficar Eu colocando Dez aulas de análise gráfica Para você Porque não precisa E eu mostro isso No meu curso Eu mostro nos meus vídeos Também Que eu cago em ando Para gráfico Eu faço grana Porque se a Binary Trabalha com gráficos Que são criações dela Eu não vou seguir O que ela manda Nunca Então Eu tenho essas estratégias Que tem dado muito certo Para mim Que eu coloquei no curso E No módulo seis Você começa a operar Com robôs São 15 robôs Preste atenção São 15 robôs diferentes Que você vai receber 15 robôs E 15 aulas Então Para vocês terem ideia São 15 aulas 16 17 18 19 20 aulas Mais 21 22 São 22 Aulas Que você vai receber Incluindo 13 robôs Que eu nunca coloquei No canal Platistrader 13 robôs Que eu nunca anunciei No canal Platistrader Porque são exclusivos Só de quem faz o curso E a galera Tá fazendo grana E ficando Quietinho Quem faz grana Fica quieto Agora O cara que tá desesperado Pra fazer grana Que ele fica jogando print Nos grupos Manipulando print Igual eu já recebi vários E pessoas que falam de mim Inclusive Eu tenho até um áudio Aqui que eu tô vendo O que eu vou fazer Do cara falando Poxa Não compra robôs Do Platistrader Não que ele vende muito caro Compre o meu O canal dele horrível Sentando pau no meu canal Tá aqui o áudio guardado Em breve a gente vai ter novidades Tá E acontece E de brinde Dois robôs oficiais Do canal Platistrader Que a gente utiliza no dia a dia Sortido Então são três robôs exclusivos Que a gente nunca anunciou No canal Mas dois robôs exclusivos Que a gente usa no dia a dia Além disso Vocês vão ter O nosso brinde Do canal Platistrader Tá Que é o que eu estou falando Com vocês São dois robôs oficiais Do canal Sortidos Ok E na última aula No módulo 7 e 8 Que é liberado Após o sétimo dia de curso Vocês vão saber O meu segredo de operação O que eu faço Antes e depois da operação Que eu consigo fazer Tanta gana Na buyne.com E ó Vou falar pra vocês O valor do curso Tá a preço de banana Não dá pra você Reclamar desse curso São 15 robôs Por R$597 Você pode dividir em 12 vezes Não tem Desculpa Não tem frescura Tem pessoas vendendo curso A dois mil e quinhentos reais Te dando cinco robôs Tem pessoas desesperadas Vendendo o curso caro Te ofereceram Oitocentos robôs Não adianta irmão Te dá oitocentos robôs Mil robôs Se você não aprendeu nada Se você não sabe nada É muito melhor Focar no que dá certo O que dá certo É o que tá no canal Platistrader Que eu mostro todo dia Corre pra lá Na Monetize Você pode pagar Por boleto Cartão de crédito Como você quiser Faça o curso Começa a lucrar na buyne Tá a preço de banana Tem pessoas vendendo robôs A dois mil e quinhentos reais O valor do curso é um quinto O valor de um robô Que a galera tá vendendo aí Então pare de comprar curso Pare de perder dinheiro E faça o nosso curso Pra iniciante Operando com robôs Vale muito a pena Clica aqui Você vai se redirecionar Pra Monetize Não tem erro Não tem erro Então vamos agora Para o robô gratuito Que eu vou mostrar pra vocês Deixe o seu like Seu comentário Qual vídeo você quer ver amanhã Vamos lá meus amigos Eu vou mostrar pra vocês Um robô É uma estratégia muito legal Esse robô Ele é altamente gratuito E eu já fiz muita grana Inclusive Nós temos uma variação dele No curso Onde o curso mexe Da binary Operando com robôs Onde a galera Tem feito muito dinheiro Então vamos lá Vamos para o robô gratuito Já estamos aqui Com 9,68 Eu vou fechar essa conta Aliás Eu vou até deixar Para a gente completar Para a gente completar Mais uma graninha com ela E eu vou ensinar Essa estratégia O robô É o Pledge Trader Que eu vou botar aqui Para vocês É o Pledge Trader Even Odd Ele é um robô simples Eu vou mostrar para vocês Uma super estratégia com ele Deixa eu ver aqui Jogar um pouco para o lado Só para que não atrapalhe vocês E eu vou fechar aqui Como que funciona Essa estratégia Ela já está até embasada Aqui Já deixei salvo Para uma banca pequena Uma banca pequena Onde a sua meta Será de 1,24 Então vamos simular Que tenhamos aqui Uma banca Vamos confirmar aqui Comigo aqui Que vocês já vão entender Eu tenho uma banca Pledge Trader De 30 dólares O que eu vou fazer Estou desesperado A sua banca de 30 dólares Você fazer 1 dólar por dia Já é muito Porque em 30 dias Você já ia fazer 50% E nenhum investimento Do mundo te dá isso Então é muito perigoso Então a gente vai na planilha Selecionamos aqui A sua banca de 30 A gente sabe que A sua meta diária Será de 0,93 Você operando todos os dias Você vai ter bastante No final do mês E vai conseguir fazer Muita grana Com segurança Ok Sabemos o nosso limite De perda E sabemos o nosso Stop Lodge Que você se cadastrando Pelo meu link Vai receber Então vamos preencher Aqui Estamos em nossa Conta real Vou até voltar Para virtual novamente Para que vocês Confirmem comigo Se eu estou em conta virtual Ou se eu estou em conta real Então vamos lá Então vou voltar Para a conta USD Agora Estamos em nossa conta virtual Deixem o seu like Seu comentário De qual robô vocês querem Para amanhã E façam cadastro Pelo link Que está na descrição Vou para o load Aqui agora E vamos baixar o robô É o Pledge Trader Even Então zerou aqui Pode ver que a caixinha zerou E vamos configurar ele Então beleza Vamos lá A nossa planilha O nosso limite de perda É 4,50 Então a gente vai alimentar De acordo com o que está ali 4,50 Está aqui Pronto O meu Expect Profit É a minha meta diária Minha meta diária está aqui Na planilha Meta 0,93 Colocamos 0,93 0,93 Win Amount Inicial Amount Sempre 0,35 O robô está configurado A gente não vai fazer mais nada Nada A única coisa que a gente vai fazer É dar o play Então demos o play No robô Ele já deu a primeira entrada A primeira entrada dele foi par Vamos ver qual vai ser o último tic tac A primeira entrada ele ganhou E a gente já selecionou Que a nossa meta Vai ser A que foi determinada Par A nossa meta é 0,93 Então são 3 wins Se você analisar aqui comigo Olha só A gente sabe claramente Que ele ganha 0,31 Com 3 wins 3 vezes 0,31 Batemos a meta A nossa meta era 0,95 Só que Por ser uma estratégia Como a banca pequena Que a gente simulou Não deu para mostrar ela direito Então eu vou Ignorar Isso aqui Tá Eu vou botar o Spect Profit Eu vou aumentar Vou botar 9,99 O Asset Lojas Eu vou aumentar também Se vocês verem aqui E eu vou deixar 0,35 Para fazer essa estratégia Vocês vão ter que ter Uma banca de pelo menos 100 dólares Ok Vamos lá então Então perfeito Como que funcionou aqui A gente fez 3 wins E paramos o robô Ok Agora a gente vai mudar O Tic Tac para 2 Pronto Ó O Tics A gente vai botar para 2 Eu vou dar uma diminuída Só para a gente poder ver Então tá aqui Já tá 2 agora o Tic Tac Eu vou dar o Play Agora que tá 2 A gente só vai esperar 2 wins Ok É assim que funciona a estratégia Perdemos Vamos recuperar Deixa eu ver Opa já tem e-mail De solicitação de robô Já deixem um like Só que vocês podem ver Que esse robô Olha o que que ele faz Ele é par Ele é ímpar Ele é par Ele é ímpar Ele é par Ele é ímpar Ó Tá Terceira loja consecutiva Com 2 Tics E ganhou Ó Ah devia ter pausado Dei mole de novo Tava olhando o celular aqui Deixa eu esperar ele finalizar aqui Não tem problema perder A gente só tá mostrando E ele já ganhou Ok Fizemos 2 Tics 2 Wins Agora nós vamos para 3 Com 3 A gente só vai usar 1 win Ok 1 win só Assim que ele ganhar A gente já vai parar Então vocês tem que ficar esperto 1 2 Vamos aguardar Ganhou Pausei O que que vocês vão fazer agora Vocês vão voltar para 1 Tic E agora são 3 wins 2 Tics 2 wins 3 Tics 1 win 1 Tic 3 wins 2 Tics 2 wins 3 Tics 1 win Essa é a estratégia É a estratégia 3 to 1 Ok Então E assim vocês vão ir trabalhando E a chance de vocês Bater a meta é muito alta Porque Essa sequência assim É difícil O sistema da Binary De pegar Ela tá acostumada com Par 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 Impa 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 Par Impa Par Impa Na mesma sequência Do Tic Tac Então É uma maneira de você dar uma manipulada Na Binary.com Eu vou fazer um vídeo específico Só com ela E vou fazer uma meta muito maior Para vocês verem Eu espero que vocês tenham gostado Escrevam no comentário Qual o vídeo que vocês querem Se vocês gostam dessas estratégias Com robôs inteligentes Para a gente saber E continuar fazendo Escreve no comentário É importante ajudar o canal Tá recebendo conteúdo gratuito Todo dia Oito e meia Deixa o like Comentário É o mínimo que você pode fazer Para ajudar a gente É o meio de pagamento Para falar a verdade Que você pode fazer Porque a gente vive da Binary A gente vive do YouTube Ok Deixa o seu like E seu comentário E aprenda um pouco sobre o curso Eu espero vocês amanhã Oito e meia da noite Plat Trader Finalizando aqui Amigos traders Não saiam daqui Que eu vou mostrar para vocês hoje Como vocês vão ganhar dinheiro Da mesma forma que eu ganho Tudo que eu ganhar Vocês vão ganhar Exatamente 50 a 50 como o meu afiliado Na venda do curso Dos nossos cursos Do canal Plat Trader Lembrando que é o primeiro curso Do Brasil Com 100% das aulas Em conta real O canal Plat Trader Todos sabem Que é o maior canal Exclusivo Da Binary.com no Brasil São mais de 1.200 clientes No mundo inteiro Mais de 600 vídeos Em operação do canal E nós desenvolvemos Os nossos cursos São 3 cursos E hoje Você vai tirar todas as suas dúvidas Para poder divulgar E começar a fazer Grana Você imagina Você divulgar No seu Facebook No seu Instagram No seu WhatsApp E todos que comprarem O curso 50% do valor do curso Vai estar acreditado Na sua conta É algo assustador Então vamos lá O que é o curso Mestre da Binary É o curso O Mestre da Binary É uma capacitação total Que visa sua transformação Completa Em ser um trader profissional Na Binary.com Do zero De forma verdadeira E com 100% Das aulas em conta real Mostrando de forma verdadeira Como lucrar diariamente Na corretora Binary Tarek Pletsch Criador do curso Mestre da Binary Vai estar com você Durante todo o curso E processo de aprendizagem Para quem se destina O curso Mestre da Binary Se você se encaixa No perfil de pessoas Que querem adquirir Uma renda extra Ou que busca liberdade Financeira Ou os dois O curso Mestre da Binary É para você Independente se há Ou não expressiva Quantia para riscar O mercado de opções binárias É uma escolha interessante Para quem quer lucrar Sem sair de casa Ou permanecer No emprego que já tem Para quem está Um tempo No universo dos investimentos O curso também É para você Sabemos o quanto É cansativo E preocupante Perder dinheiro Constantemente Em fórmulas mágicas Como por exemplo Em apostas Na eficácia de pirâmide Nada melhor Do que compreender melhor O jogo do mercado De opções binárias Sacar seu lucro No final do mês E gastar o dinheiro Naquilo que lhe for Pertinente Quem é o professor Tarek Pletts Graduado em engenharia ambiental Mestre em ciências ambientais E empresário Tarek Pletts Trabalha desde a graduação E possui experiência Na sua área de atuação Porém com a crise Que assola o país Assim como a maioria Dos brasileiros Pletts teve que buscar Outros meios Para formar uma renda Mais justa No final do mês O mercado de opções binárias Foi sua escolha mais sábia Sem deixar de trabalhar E abandonar a área Que atua Com amor e dedicação Tarek Pletts Consegue ter lucros diários Com o mercado de opções binárias Atualmente ele é dono Do maior canal de robôs E estratégias manuais Exclusivas da Binary.com No Brasil O ramo acabou Modificando sua vida Por completo Tarek Pletts Criou o curso Com o intuito De ajudar pessoas A lucrar na Binary Experiente em participar De ONGs O professor do curso Mestre da Binary Tem sim o espírito De auxiliar Orientar e contribuir Para o crescimento E a possibilidade De lucrar no dia a dia Na Binary.com Esses são os nossos Três cursos Então sejam Um trader profissional De sucesso E conquista Sua liberdade financeira Sem mudar O seu estilo de vida E olha que interessante São três cursos E você tem Ainda algo assustador Que você não sabe O que vai ser Que você verá agora Eu vou explicar o curso Então o nosso curso Para iniciantes com robôs O nosso curso Para iniciantes com estratégias Manuais O curso completo Que vai contemplar O curso com robôs Estratégias manuais Mas você sabe O que você vai encontrar Nesse curso E por que ele é sucesso E todos que estão fazendo o curso Além de estarem ganhando dinheiro Com afiliados Estão fazendo grana Com operação Porque entenderam Como funciona o jogo Da Binary Vou clicar aqui No primeiro curso O curso para iniciantes De robôs Olha só o que vocês vão Aprender no módulo 1 Conhecendo e se cadastrando Na Binary Será apresentada A introdução Sobre a plataforma Os meios de obter lucro Que ela proporciona E quanto de banco Iremos precisar Para iniciar Como se cadastrar De forma correta Na plataforma Módulo 1 No módulo 2 Depósito mais saque Na Binary Você irá aprender A colocar saldo De forma mais segura E simples e disponível Além de fazer o saque De forma eficiente E rápida No módulo 3 Planilha oficial Limite de perda Essa aula é fundamental Porque o que a gente Mais encontra São pessoas que não Sabem fazer o gerenciamento Você terá o conhecimento E acesso a planilha De gerenciamento Mais segura Da plataforma Criada por Pletsch Trader Onde operamos Por metas diárias Junto com a aula De limite de perda Você terá o controle Preciso Para lucrar De forma consistente Módulo 3 No módulo 4 Configurando o robô Você irá aprender A configurar o robô De acordo com A sua escolha Alimentando com sua meta diária Limite de perda Número de dobras Número máximo De perdas seguidas E muito mais Essa aula exclusiva De configuração Do robô É absurda Você nunca mais Vai ter dificuldade De compreender Como funciona A configuração De um robô Tudo da forma Mais simples Iniciando do zero Já no módulo 5 Análise gráfica Para iniciantes Aprenda a fazer Uma análise gráfica Como analisar As tendências Do mercado De forma simples Sem enrolação E objetiva Para utilizar Com eficiência Os robôs E estratégias manuais Isso no módulo 5 Olha que assustador No módulo 6 Você terá acesso A 15 robôs Diferentes Durante o curso Com todas as aulas Em conta real Simulando em conta real Sua meta diária De acordo com a planilha De gerenciamento oficial Do Pletsch Trader Preparou seu psicológico No módulo 6 Vocês terão 15 aulas Com 15 robôs Diferentes Para baixarem Então é algo Assustador Utilizando o robô Esse curso E não acabou Tem um presente Master Para vocês ainda No módulo 7 Um brinde Do canal Pletsch Trader Um brinde secreto A meus alunos No final do curso Que serão presenteados Com dois robôs Oficiais do canal Pletsch Trader Então Dentro dos 15 robôs Que você vai adquirir No curso Dois robôs São oficiais Do canal Pletsch Trader E nós vamos te dar De brinde E no módulo 8 A informação Para mim Mais valiosa O segredo De operação Pletsch Trader Aprenda o segredo Exclusivo Do Pletsch Trader Nunca revelado Pré E pós operação Tanto com robôs Quanto na estratégia Manual E muito mais Então Nos dois últimos Módulos Você vai receber Dois robôs de graça Oficiais do canal De brinde E mais Como eu opero O que eu faço Antes de fazer as operações E no final Que eu nunca revelei Algo Sensacional Que faz toda a diferença Nas operações E olha só Que assustador Olha que assustador São 15 robôs Por 597 reais 15 robôs Por 597 reais Detalhe Dois robôs São oficiais Do canal Pletsch Trader E outra 100% Das aulas Em conta real Agora o prêmio Mais sensacional Para vocês Todos que Vocês se afiliando Na Monetize E divulgando O link do curso Desses 597 reais 50% Serão para vocês A taxa de comissão Nós colocamos 50% Então Seja um afiliado Dos nossos cursos E comece a ganhar Muito dinheiro Sem sair de casa Só anunciando Nas redes sociais WhatsApp Facebook Instagram E de fato Telegram também E de fato Comece a ganhar dinheiro Igual a gente está ganhando E não é pouco Dá para ganhar dinheiro Vamos trabalhar Quer participar Do nosso time De afiliados Da Monetize Então esse é o curso Operando com robôs Você adquirindo o curso Você vai ter acesso A 15 robôs E 15 aulas Em conta real Uma aula completa Com o segredo De operação Pletsch Trader Muito top O curso para robôs Nós temos também O nosso curso De estratégias manuais Em que Os módulos Até o módulo 4 Será igual Para todos Você vai ter O módulo 1 Conhecendo Se cadastrando Na Binary No módulo 2 Depósito Mais saque O módulo 3 Planilho oficial Mais limite de perda O módulo 4 Análise gráfica Para iniciantes E começamos No módulo 5 Com as estratégias manuais Será disponibilizado O total de 15 Estratégias manuais Em operação Em conta real Até o final Do curso Simulando metas Diárias Seguindo a planilha De gerenciamento Oficial Do Pletsch Trader Está preparado Então você que gosta De estratégias manuais Estratégias manuais Serão disponibilizadas No total 15 estratégias Diferentes Você vai escolher Qual mais te agrada Ou quais te agrado No caso Eu uso 5 6 estratégias Por dia Tem dia que eu só uso Uma que está funcionando Da melhor forma Ok E no módulo 6 O brinde do canal Pletsch Trader Um brinde secreto A meus alunos Do final do curso Que serão presenteados Com a estratégia manual A Raizem Fall Pletsch Trader A estratégia oficial Do canal Vocês podem ter observado Quem segue o nosso canal Desde o início Nós não vendemos Estratégias manuais Nós só temos uma Onde a gente disponibiliza Que é a Raizem Fall É a única estratégia manual Oficial do canal E você adquirindo o curso Você vai receber Ela de graça De brinde Ok Além do Módulo 7 Que é o segredo De operação Pletsch Trader Que também você vai receber Aprenda o segredo Exclusivo Do Pletsch Trader Nunca revelado Pré e prós da operação Tanto com robôs Quanto na estratégia manual E muito mais E olha só Que assustador O mesmo valor R$597 A vista E olha só São 15 estratégias R$597 Dividido por 15 R$39 Cada estratégia Mesmo na história Do curso para robôs R$40 Um robô Tem robôs que estão Vendendo a R$2 R$5.000 Recentemente Eu recebi Um e-mail De uma pessoa Vendendo um robô A R$2.000 Então você Com R$40 Você vai ter acesso A R$15 Então você Não tem o que reclamar Está entregado Aqui para vocês Começarem a ganhar dinheiro Na Binary.com E também Com a afiliação Se afiliem na Monetize Comecem a divulgar o link Fazer propaganda Do curso De estratégias Manuais O curso de robôs E agora Nós vamos para O nosso curso completo O nosso curso completo Ele vai englobar O curso 1 E o curso 2 Em um só Então está assustador E eu vou mostrar para vocês Vocês vão ter o módulo 1 também Conhecendo Se cadastrando na Binary O depósito Mais saque na Binary A planilha oficial Do módulo 3 Mais o limite de perda Análise gráfica Para iniciante Configurando o robô Utilizando os robôs Então aqui você já vai ter acesso A 15 robôs E logo depois Das aulas com os robôs Você vai ter acesso A 15 estratégias manuais Lembrando que Todos os cursos 100% das aulas Em conta real É o primeiro curso do Brasil Então já é inédito E o nosso brinde do canal Você vai ter acesso A dois robôs oficiais Mais a estratégia manual Raiz e Fall Platch Trade Então nós unimos O curso 1 De robôs Com o curso 2 Estratégia manuais E fizemos o curso completo E no módulo 9 Você também vai ter O segredo exclusivo De operação Que eu utilizo Pré e pós operação Então está sensacional Então são 15 robôs Mais 15 estratégias Por 897 reais E você pode dividir Em 12 vezes Gente Está absurdo É uma máquina De fazer dinheiro Você vai conseguir Fazer dinheiro Só divulgando É algo assustador As 30 estratégias O valor 900 reais Arredondando Dividido por 30 estratégias São 30 reais Que vai sair Cada robô E cada estratégia É algo assustador Nunca foi visto Algo assim 100% das aulas Em conta real Então tenho certeza Que você vai gostar Estaremos à disposição De vocês E nós Temos o melhor curso De opções binárias Exclusivo Da Binary Se afiliem Você que é dono de canal Pode entrar em contato Vamos fazer parcerias E 50% Da comissão De cada curso Vai para vocês Algo assustador O vídeo de hoje Ficou um ensinamento Do que vocês verão Sobre o curso E amanhã Eu vou voltar A disponibilizar Estratégias E robôs de graça Para vocês Muito obrigado Pela atenção De todos vocês Qualquer dúvida Estarei aqui à disposição